Ei, bota nova música aí, Derequilandais é vaqueira aí, pra poeira tapar aqui, eu mando o povo jogar água, arrô! Ei, tu quer piseiro? Chega o Zé vaqueiro, piseiro a 40 e manda ariquilar É o piseiro, ariquilão de Zé vaqueiro Balanjo, bem balanjo, balanjo, bem Vai subir pro arão Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra parar Vai erro, 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 o povo gosta do piseiro Erro, 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 o povo gosta do piseiro Erro, 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 o povo gosta do piseiro